Bom dia pessoal! Tô começando mais um dia lindo aqui nesse canal, tá lindo mesmo, tem um sol gostoso aqui ó, mas quem sabe que a gente tá com problema com a dona Zefa, que vai ser atrás. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita força e alegria, estamos com as chaves novamente, vamos baixar esse motor. Vamos baixar, vocês viram que a gente deu uma volta com a Zefa, mas ela continua cuspindo o óleo e a gente parece que a gente conseguiu descobrir o defeito da Kombi e vamos baixar o motor, vamos depenar ele todinho, desmontar ele todo, né amor? Não, o defeito tá dentro do motor, lá no bloco. Dentro do bloco. É, acho que é um duto ali do comando que tá entupido. Pra vocês verem galera, a gente já trocou tudo que a gente tinha que trocar nessa Kombi e o problema dela tá dentro do bloco, não é problema de escapamento, não é problema de anel virado, não é problema de pistão, não é problema de cabeçote, de gradinha, desligar, de, 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 daquele tubo que passa o óleo ali, não é problema de nada disso. Vai anotar dentro do bloco do motor. Então, o Rafael com o seu parra aqui, nosso amigo mecânico, vai desmontar o motor da de uma Zefa agora. E aí, vamos ver como que vai estar essas passagens, né, do duto lá dentro, como que vai tá dentro do motor, como que se tá entupido, se não tá, se tem como recuperar esse bloco, se não tem. Como vocês sabem, a gente caiu no golpe do mercado livre, então a gente não confia mais nessa plataforma pra fazer compra. É, não recomendamos também a plataforma pra comprar por pagar frete ao vendedor. Então, a gente agora vai resolver a nossa Kombi. O jeito que ela tá, porque o motor dela galera, as peças são novas praticamente, da nossa Kombi. Não se trocou tudo, tá tudo peça original. Então, pra comprar outro motor que as peças não é original, é bem difícil. Então, é isso. A gente teve que apanhar aí na cara, né, levar um golpe que até agora não foi resolvido. Eles não cancelaram a compra, tá, pessoal? Até agora não cancelaram a compra. Já entrou com as medidas cabíveis no Juizado Especial Civil, porque se eles não respondem, a gente tem os meios cabíveis. A gente tem a Justiça Brasileira pra resolver isso, né, no Juizado. Então, vai se resolver. Vamos tentar o nosso ressarcimento, porque é muito injusto essa parte do Mercado Livre a gente passar por isso. A gente já tem quase quatro meses tentando arrumar esse motor da Kombi. Ainda leva um baque desse do Mercado Livre. É complicado. Mas, medidas judiciais cabíveis a gente já tomou. Então, nessa parte aí, deixa que a Justiça Brasileira resolva e vai dar tudo certo pra nós, né, porque a gente tá toda razão, a gente tá no nosso direito. Então, agora a gente só vai resolver essa parte aqui, ó, da Kombi. A gente vai resolver o que tem nela pra resolver. Vamos resolver o nosso motor mesmo, que é o que a gente tem dinheiro pra arrumar, o que a gente pode, porque não tem como a gente pagar 20 mil reais no motor, que a gente não tem dinheiro pra isso. A Rafaela agora vai tirar a saia da Kombi, que é essa sainha linda aí que ela tem. que é o que tampa. Na verdade, ele é o escapamento, tampa uma parte do motor. Então, não quer não, né? Bateria. Bateria, galera. Antes de montar o motor, tem que tirar o plug da bateria. O que é importante? Não queima nada. Né? Uhum. Amor achou a 10, e a nossa 10 é a Argentina, né? É chave T, não é chave L. A gente comprou na Argentina. Compramos na Argentina. E, pessoal, você que não é inscrito no canal, esse canal é um canal de viagem. A gente vai dar uma volta pelas Américas com a nossa Kombi Zéfi, que agora ela tá com um problema. Mas a gente vai solucionar esse problema que a dona Zéfa tá tendo. E logo em seguida, né? Depois que a gente solucionar, a gente vai ter várias paisagens, lugares muito lindos que a gente quer mostrar pra vocês. depois, a gente vai agora até a Ushuaia e depois que a gente for até a Ushuaia, a gente vai continuar a nossa viagem até o Alasca e com a Kombi Zéfinha. Então, a gente tá tentando resolver ela, arrumar todinha ela pra gente continuar a nossa viagem. Então, se você não é inscrito, inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha com o pessoal que é muito importante pro engajamento aqui do canal. Vai ajudar muita gente. Vai ter muitos lugares incríveis, né? A gente tá passando por um momento meio difícil. O pessoal que segue aqui, a gente sabe que a gente tem muita força, a gente tem muita fé, a gente tem muita resiliência. A gente vai pra cima mesmo. A gente tá com esse problema, mas a gente vai resolver. E a gente vamos superar tudo isso. Enquanto isso, o Rafael tá aí, ó. Ele já pegou o... A gente no começo do canal, a gente comprou isso pra quê, amor? Pra fazer uma ioga? Eu nunca fiz ioga. Eu nunca fiz. Mas eu nunca comprei pra fazer ioga. Ele comprou pra fazer ginástica. Pessoal, a gente comprou dois tapetinhos lá no centro de São Paulo. Tem esse aqui, ó. Pra gente chegar naquelas paisagens lindas e tal, né? Acordar de manhã, fazer uma ginástica, fazer alguma coisa, mas a gente nunca fez. E isso agora sempre é usado pra entrar debaixo da Kombi, resolver o problema da Kombi. É pra isso que o tapete tem servido. Mas é isso. E aí, tá fácil? Esse meu marido tá claque demais, esse motor, meu Deus. Fácil não tá, mas tá confortável. Tudo começa por alguma coisa. E aqui começa pela saia. Ó, Taiane, você já pode me ajudar. Prontou aquela parte ali, ó. Daqui a pouco esse motor vai tá depenado. Aí vamos abrir ele no meio. Abrir esse coração da Zefa. Saber o que que é esse problema tanto que ela dá problema pra gente. Porque a gente arruma aí o mesmo problema. E aí o que acontece, galera? Como a gente tá achando que os dutos tá entupido lá dentro. É... A gente vai andando com ela e vai estragando, né? Vira o anel. Aí queima os pistões. Queima o cabeçote. Aí dá esse todo problema do motor e o motor vai e bate. Entendeu? Então é por isso que a nossa Kombi teve uma sequência aí de bater motor. Por causa disso. Sai o óleo pra fora. Porque lá dentro não gira direito. E aí depois queima o pistão, o cabeçote e tudo mais. E a gente tinha colocado até um escapamento de puma, achando que era. Escapamento de puma aí, ó. Muito bom o escapamento. É bom. Silencioso, né? Mas só que o nosso é bom também. O nosso é mais silencioso que esse, eu achei. É, né? É, eu não sei qual que é mais silencioso. Mas ainda bem que a gente descobriu que o nosso tá bom, né? Pô. É, pessoal. Aqui tem um parafuso que é muito enjoado. Chave 17. E detalhe, a gente... Ele solta o motor. O pessoal falou que a gente tem que tirar para-choque, só que a gente gosta de tirar assim, né? O nosso para-choque, ele tem um problema único e particular nosso. Ele é diferente e é muito complicado. Tem solda, tem lugares ali que não é pra ficar tirando. Ele fica torto. E uma coisa que eu aprendi com o pessoal lá da Argentina é fazer dessa forma. Achei muito simples. Muito simples mesmo. Você levanta, puxa, tchup. É isso aí. Cada um, cada um. É, cada um, cada um. Você quer tirar o para-choque? Tira o para-choque. Agora, não é todo mundo que é obrigado a tirar o para-choque. O nosso para-choque, pessoal, toda vez que a gente tira ele, a gente tem que soldar, colocar, alinhar ele. Ele fica sempre meio torto, entendeu? E depois que a gente arrumou ele, a gente não tira mais. Vai descer o motor dessa forma que tá aqui mesmo. É muito mais prático aqui, a gente resolveu. E quando a gente também sobe o motor, coloca o motor da Zefa de novo, é muito mais rápido também. E depois, é uma complicação pra colocar esse para-choque. Porque demora aí umas quatro horas pra tentar alinhar ele certo, depois que a gente coloca o motor da Zefa. Então, por isso que a gente não tiramos o para-choque. É, demora. Quatro horas, eu não acho. O Rafael tá rindo, mas demora. Aquela última vez, oxe, demorou mais muitas horas tentando alinhar a solda dali, solda daqui. Mas é isso. O Rafael tá tirando aqui. São três parafusos que põem. A Zefa já tá de novo no chão. Olha o coração. 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 Foi muito rápido. Muito rápido. Não, baixar o motor é simples. O negócio é ver. O problema é resolver o que tá dentro. Baixar o motor é... O problema é resolver o que tá dentro da Zefa. O que? Ai, ai. O Rafael agora vai tirar o volante? É o volante? Não, é o embreagem. Embreagem. Vou tirar a embreagem ali agora. Enquanto o Rafael tá lá terminando de desmontar o motor, eu vou adiantar a comida. E hoje eu tô com muita vontade de comer lasanha. E a gente não desceu a Kombi pro lugar dela ainda. A gente tá no meio do pátio aqui. Tá meio caída pra baixo. E eu tô com muita vontade de comer lasanha. E a gente tinha comprado os ingredientes pra fazer a lasanha. Mas também aí eu vou comer, fazer lasanha com almôndegas. Só que eu vou dar uma temperadinha antes no molho. Pra ficar bem gostoso. Que eu faço aqueles molhos ali, mas não fica gostoso, sabe? O molho. E se você der uma temperadinha vai ficar bom. E como tem almôndegas e almôndegas e almôndegas é o molho. Então eu vou aproveitar e já temperar tudo. De uma vez aí eu já uso o molho meio quentinho pra fazer a lasanha. Vai ser bem rápido. Vou aqui. Vou dar uma... Uso muito azeite, galera. Eu gosto de azeite. É o que eu uso aqui. O molho combina com azeite, né? Isso não combina com outra coisa. Vamos botar muito pra frente. Precisamos de novo na lavanderia porque aquele dia a gente lavou quase nada de roupa. E agora a gente precisa lavar bastante roupa. A gente pagou isso aqui, galera. Vem seis almôndegas por dez reais. Muito baratinho. E é isso que vai ser o almoço. Eu tô com muita vontade de comer uma lasanha. Vou dar uma fritada, uma dourada. E aí eu vou usar esse molho da arco que eu comprei na Argentina. Aí eu vou pôr logo dois. Então mais da metade vai na lasanha e a outra metade vai na almôndega. E essa marca aqui, Orquídea, é muito boa pra fazer uma lasanha. É muito rápido. Em 15 minutos você faz uma lasanha. Boa mesmo. Vale a pena essa marca. Tá grande as minhas... Uma coisa que eu não sei é cortar bem pequenininho. Mas como vai derreter mesmo, vai ficar de boa. E a galera aqui já saiu pra almoçar. A funilaria tá fechada agora. E aí é isso. Vamos cozinhar. Eu adoro essa marca da arco. Ela tem uma geleia maravilhosa. Que é a Uruguai a marca, né? Mas vende lá na Argentina. É muito boa. Tô com saudade da geleia da Argentina. A gente entrou ali em Libris, mas a gente foi rapidinho, né? Porque a Kombi não tava podendo andar. Então não tava muito boa. Minha forminha é de guerra, que a minha mãe me deu. Que é a única que ela cabe direitinho aqui, ó. Essas panelas da Tramontinha também. A outra que eu fiz um bolo ontem tá aqui. Cabe direitinho, só que elas grudam. Não é boa. Aqui eu vou fazer uma camadinha de molho. Porque eu sempre faço a camadinha no fundo. Pra não pegar, né? Lasanha no fundo. Aí eu faço essa camadinha. Vai ser bem rápido. Ó. Bem rápido mesmo de fazer, pessoal. Um, dois. Parece que esse aqui foi feito pra minha panela. A minha forminha aqui, ó. Dá certinho. Um, dois. Aí eu venho com mais um molhinho. Oi. Oi. Oi, você. É molhinho? Não. Vou fazer a... A... É o molhinho que eu tô fazendo. O Rafael falou que já tá cheirando. Ele já tá com fome. Rapaz. Hum, tá bem cheiroso. É, ó. A cor da mão do trabalhador. É, ó. Vamos colocar ele aqui. Bem bonitinho. Ó. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já tô sem panela aqui, já. Como eu já tô sem panela, vou ter que fazer na panela de pressão. Vou pegar o azeite. Vou pôr aqui. E aí eu vou dar uma uma selada nela, né? Uma com azeite. E depois eu põe ali no molho. Não tem nem muito molho mais. Vou selar aqui esse azeitinho. Ó! Opa! Ó, tá quase pretinho. E essas almôndegas pessoal lá já vem temperado. Então, uma facilidade, né? De vir temperadinha. Quase pretinho. E a lasanha tá quase boa lá, ó. E também eu tenho um arroz aqui na geladeira. Então, vamos pegar esse arroz e vamos esquentar ele também. E aí, gente, o rapaz tá me serviu? Tá bonito. Tá bonito. Eu não esqueço daqui porque é um arroz. Tem um arroz aqui, ó. Arroz? Hoje tá bonito. Tem que tá comida de domingo, né? É. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto